O dia 8 de abril se aproxima, três dias antes desse grande evento, dia em que o mundo vai parar para ver a passagem do eclipse. O que vem mexendo com a cabeça das pessoas é que três dias antes desse grande dia, o dia 8 de abril, onde o eclipse total vai cobrir toda e parte de alguns estados dos Estados Unidos, México e também do Canadá. As pessoas estão proibidas de irem para as ruas, buscar, quem sabe, comprar, viajar e até mesmo as crianças de irem às escolas. O dia 8 de abril, ele não só marcará o dia do grande eclipse, como também vai marcar, mais uma vez, na história, onde um eclipse vai fazer com que a Terra esteja sob a sombra. Uma escuridão em que nós chamamos de dia de trevas, dia em que o sol não vai brilhar por conta desse fenômeno que é aguardado algumas décadas. O que nós temos de informação é que esse dia também é conhecido como dia profético. Algumas pessoas estão aliando esse grande dia às profecias bíblicas, mas muitas pessoas estão preocupadas porque alguns sinais vêm acontecendo, como um terremoto que aconteceu nos últimos dias em Nova York e algumas pessoas estão até com medo e outras desesperadas porque alguns sinais vêm acontecendo. Dentro de tanta especulação, de tantas teorias e até alguns alarmes, qual é a preocupação daqueles que aguardam o grande dia do Senhor? Existem muitas confirmações, mas também ainda existem muitos questionamentos por conta também das eleições dos Estados Unidos, que se aproximam pela questão de Donald Trump ser uma pessoa praticamente, já está quase certa, um grande político, um homem que tem como missão trazer a paz, acalmar as guerras. E, inclusive, ele também diz que vai dar uma impactada na economia global. Vem comigo para essa informação, porque essa matéria, vamos fazer junto aqui uma análise do que está acontecendo e daquilo que ainda pode acontecer. Mas antes de nós entrarmos juntos, deixa eu convidar você, que não é inscrito nesse canal, olha aí, botão vermelho, inscreva-se. Muito importante também você deixar o seu like e é muito importante também o seu compartilhamento. Assuma o sininho da notificação ao inscrever-se nesse canal para você não perder nada do que nós publicamos aqui. Links importantes vão estar no nosso arroba voz profética oficial, é o nosso Instagram, para você mandar aí os seus comentários, sugestão de matéria. Inclusive, eu recebo muitos vídeos, algumas matérias que nós publicamos aqui, nós recebemos lá no nosso direct no Instagram. Agora, vamos para a nossa matéria. Já deixou o seu like aí? Aproveita para compartilhar para o grupo de igreja, grupo de irmãos, grupo da família. Olha, eu já falei isso aqui em uma outra matéria, mas existem algumas curiosidades que nós tomamos de nota sobre esse dia. O dia em que o eclipse total será o maior eclipse que já aconteceu. Esse eclipse que será observado apenas pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. Um detalhe muito importante é a proibição. Esse é um dia em que as pessoas estarão proibidas. É meio que complicado a gente entender isso, porque milhares de, cerca de um milhão de turistas estão se deslocando para os Estados Unidos para observar esse grande evento. Mas um detalhe importante é que quem mora lá, nessas regiões, onde serão observadas esse grande fenômeno, estão proibidas. Por isso, há um alerta já há semanas antes. Até do grande dia, o dia 8 de abril, que daqui a três dias, agora faltam dois dias, mas semanas anteriores a essa data, as pessoas foram orientadas a buscar alimentos, estocarem combustíveis e até tomarem posse de kit de emergência ou kit de sobrevivência. Eu sempre falei aqui, e vou continuar falando, que esses alertas não é apenas para um eclipse, é para outras coisas que podem acontecer. Segundo as autoridades, a questão aí do fechamento das escolas e da proibição de crianças irem para as ruas, na verdade, a orientação é de crianças não irem para as escolas, mas é porque se alguma coisa acontecer, é menos um problema para as autoridades norte-americanas. Então, de verdade, gente, o dia 8 de abril é uma data já esperada. Temos informações que os Estados Unidos, as autoridades, já aguardavam e já se preparavam para esse dia, dois anos anteriores a essa data. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender. Existem alguns alinhamentos, e entre esses alinhamentos, o dia 8 de abril marcará mais uma vez o dia 7. Inclusive, há sete anos atrás, em 2017, o último eclipse, que durou cerca de três minutos e meio, estou arredondando aqui, sete anos, o número 7 aparecendo pela primeira vez, em 2017, há sete anos atrás, durou cerca de três minutos e meio, passou por sete cidades, e agora nós temos sete anos mais tarde, no dia 8 de abril de 2024, exatamente há sete anos, vai acontecer da mesma forma, vai passar por sete cidades, dessa vez, não será no dia 7, mas será no dia 8, um dia após o dia 7. E outro detalhe muito importante, é que somando os quatro minutos que durará, segundo a NASA, esse eclipse, dará sete minutos e dez, mais uma vez o número 7. E por sua vez, também, o eclipse será observado, ou passará por sete cidades, para quem vai observar, desde a América. Agora, outros detalhes que nós precisamos muito observar, são as sete cidades, sete cidades importantíssimas, e algumas delas com nomes bíblicos, como Nínive e Salém, como foi da primeira vez há sete anos atrás. Teria isso alguma ligação com as profecias bíblicas? Como também, eu já comentei aqui, mas para quem não nos acompanha, nas lives, isso aqui vai servir como um corte das últimas lives. Um detalhe muito importante, que precisamos entender, é, a data, muitas pessoas não comentam, até porque as eleições vão ocorrer alguns meses após, mas não podemos deixar de citar, que é um dia em que marcará uma nova trajetória para alguns comentaristas, outros especialistas, até acreditam que esse dia 8 de abril marcará o início da grande tribulação. Mas por que eles acreditam que esse dia, o dia 8 de abril, marcará o início da grande tribulação? Principalmente pela questão das profecias, a profecia de Joel. Por exemplo, Joel profetizou que o sol escurecerá e a lua se converteria em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. E todo mundo sabe que antes do grande e terrível dia do Senhor, não é apenas uma alusão ao início da grande tribulação, mas também do arrebatamento ou do juízo de Deus sobre a face da terra. Então, se essa teoria está certa, se essa teoria tem alguma base, certamente essas eleições marcariam a chegada do anticristão? Se tem a ver com os Estados Unidos, seria Donald Trump a bola da vez? Por que essa teoria tem alguma coisa a ver com esse comentário, com essas teses? Porque Donald Trump, em uma das suas aspas, ele deixou muito claro que ele seria a única pessoa que acabaria com as guerras. Por que? O anticristo, ele firmará um conserto, um conserto de paz. Donald Trump, ele tem sido uma pessoa muito influente. De verdade, não podemos fechar os olhos para isso. Ninguém pode afirmar com certeza quem será o anticristão, quem será o homem que vai governar a face da terra, para a gente não usar o termo correto aqui, dá para você entender? Segundo as informações, ele terá muita influência e ele vai firmar um conserto de paz. Haverá três anos e meio nesse governo, três anos e meio de paz. Mas depois de três anos e meio, a coisa vai pegar fogo. Teria isso, de fato, alguma coisa a ver com esses dias? Dias em que a terra, pelo menos há três dias, antes do dia 8 de abril, já tremeu três vezes. Inclusive, o Brasil teve um terremoto de 4.8 no Maranhão e pouco foi divulgado pela mídia. Muito pouco, salvo o R7 e os aplicativos que monitoram os terremotos. Vou falar nisso, vai ficar o link fixado no primeiro comentário para você que quer ter esse link, o link do aplicativo que monitora os terremotos. Você acredita que tudo isso tem a ver ou apenas nós estamos passando por algo completamente normal? É apenas teoria ou baseado em tudo que vem acontecendo, as teorias estão começando a serem confirmadas? Já peço o teu comentário aqui. Eu vou dizer aqui e vou dar a minha opinião. Independente que aconteça algo ou não, estamos torcendo para que seja apenas um evento, mas existe algo por trás de todos esses eventos? Nós falamos aqui há alguns anos, o mundo está bugado. O eixo da Terra já não é de agora que sabemos que está, cada dia que passa, sofrendo alterações. A tempestade solar vem com muita frequência, trazendo os outros eventos, causando outras catástrofes no mundo. Não podemos aqui fechar os olhos para isso e dizer não aconteceu nada e nem vai acontecer. Os poderosos da Terra, eles sabem perfeitamente das datas. E tudo tem uma informação e tudo é paralelo às informações. Todas as notícias, elas estão baseadas em uma linha única de raciocínio. Se vocês olharem os últimos episódios dos Simpsons, isso não vai nem falar mais nada, né? Se nós olharmos para as últimas matérias, inclusive, é muito interessante quando uma matéria, na verdade, um dos episódios dos Simpsons, eles citam os últimos filmes apocalípticos. Os próprios Simpsons, eles ignoram a pregacia dos diáconos e dos presbíteros e olham para os filmes como que os filmes estariam com uma pregação mais correta do que a própria pregação dos pastores e dos obreiros. O que nós podemos observar com isso? Olhando para essa linha de raciocínio, as nossas pregações têm sido muito coerentes para aquilo que o homem quer ouvir. Por exemplo, um pastor viralizou, não preciso falar o nome dele aqui, todo mundo sabe, viralizou com o Evangelho Coach, pessoas que não precisam ir para a igreja, mas lotam aí grandes centros de convenções, ginásios, para ouvir um Evangelho de massagem de ego, Evangelho Coach. Enquanto você prega o Apocalipse aqui, se eu pregar o Apocalipse aqui no YouTube, a audiência vale embaixo. Mas você falar aqui de fofoca, você fazer análise de filmes, a audiência vale em cima. O que é isso, pastor? Sim, o amor de muitos estão esfriando. A data é propícia. O dia da proibição está trazendo consigo outros sinais. Por que o dia da proibição? Não olhe para o alto. Isso foi tema, título de um filme que passou há poucos anos. Não olhe para o alto. E o que as pessoas vão fazer? Todas estarão lá nos Estados Unidos olhando para o alto para observarem esse fenômeno. Enquanto as pessoas estarão olhando para o alto, outros fenômenos estarão acontecendo. Há muitos comentários, há muitas especulações, inclusive, vindo dos Estados Unidos, as pessoas estão preocupadas. Recebemos diversos comentários de pessoas que moram nos entornos das cidades que irão acontecer esses eventos. estão desesperadas, preocupadas. Inclusive, pessoas que estão correndo para os supermercados estão encontrando os estoques zerados. Esse é o dia da proibição. O dia em que alguns estão proibidos de irem nas ruas, lotarem aos supermercados, e outros estão pagando passagens para irem observar o grande evento. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas estão correndo contra o tempo em que o tempo não lhe pertence. Nós estamos diante do cairós de Deus. O tempo é dele. Ele mesmo diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Independente de qualquer coisa, não vai acontecer, já está acontecendo. O pior cego é aqueles que não querem enxergar. eu deixo aqui as minhas impressões. Está estranha a coisa. Está estranho. Se todas as teorias estiverem certas, esse dia marcará o início como o oito tem um símbolo, o símbolo do infinito. O oito é o início e o fim. início de um novo tempo. Não vou citar o termo correto, uma nova, pontinho, é, pontinho, pontinho, lá. E fim de outro tempo. Falando de tempo, Daniel profetizou. No capítulo 12, um tempo, mais um tempo, e mais um tempo. Querendo ou não, o tempo é chegado. O tempo é chegado. mas poucos estão preparados para esse tempo. Tempo de angústia. Tempo de escuridão. Tempo em que o mundo está começando a ficar familiarizados com a escuridão, com o apagão. É um tema em que muitos pesquisam e muitos querem ficar a par. Mas quando acontecer de verdade, quando de fato acontecer, como aconteceu no Egito, talvez alguns vão dizer, ué, não estava predito. Eclipse? Independente se será esse dia ou não, a Bíblia já nos alertou e nos alerta que chegará um dia de escuridão. Dia de trevas. seguido o dia em que a lua ficará vermelha. Antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. Deixe aí o seu comentário. Seu like é muito importante. Para você que está chegando agora, aproveita para se inscrever. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha. É muito importante. Compartilhem, compartilhem muito. se você não é inscrito por aqui, aproveita para se inscrever. E olha, a maioria das pessoas que assistem e assinam nossos vídeos não são inscritos. Inscrevam-se. É muito importante que você mande para os grupos, grupo de igreja, grupo de irmãos, grupo da família. Lembrando, siga-me no Instagram, arroba voz profética oficial, tá? Porque muitas coisas que acontecem aqui também acontecem por lá. Agora, um outro detalhe muito importante para a gente fechar, já deram uma olhada mundo afora. Quatro terremotos, inclusive no Brasil, Taiwan, Nova York e no Japão. Quatro terremotos. é muita coincidência. É claro que tem mais terremotos. São diversos terremotos. Toda hora, todo dia. Mas só para a gente ficar aqui dentro desse contexto, dentro dessa observação. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live, até o próximo vídeo.